Bom galera, tá aí ó, iniciamos a colocação da massa aí sobre as mestras, tá vendo? Todo procedimento ó, tá aí o ETS, como vocês podem ver ó, todos com ponto de ancoragem, tá vendo? Esse furo no meio aí ó, são os pontos de ancoragem ó, tá vendo? Esses furos aqui são os pontos de ancoragem, então agora vou dar uma compactada aí as mestras, fazer as mestras Pra depois tá espalhando o... tem uma mestra aqui também, tá espalhando aí toda a massa aí, beleza? Traço 4x1, daqui a pouco eu mostro pra vocês as mestras prontas aí, nos acompanha aí no vídeo Bom galera, tá aí ó, como é que vocês, como é que tá ficando o nosso serviço aí ó, tá vendo? Espalhamos lá, colocamos mais placa de ETS aqui ó, de isopor, porque aqui o nível tá muito alto E nós não podemos tá brincando com a sorte aí, jogando peso também em cima dessa casa aqui né, que tem mais de 40 anos Deve ter em torno aí de uns 45 anos aí, já essa construção ou mais, ou mais Beleza? Então, sempre bom tá aliviando a fundação aí, beleza? Nível muito alto Se a gente joga muita massa aí, aumenta muito o peso Então o ETS tá aí pra isso aí, aliviar o peso, fazer o enchimento e diminuir o gasto aí Beleza? Então tá aí ó, como é que tá ficando, coloquei mais ali Aqui ainda vai mais algumas placas, beleza? Tá mostrando aí pra vocês, agora só tá fazendo aquela parte ó, compactando Espalhando mais material aí, beleza? Esse ETS aqui, ele tem espessura Esse aqui tem espessura de 3 centímetros, beleza? Mas já foi colocado aqui de 6, no outro cômodo ali, 6, 5 E essa aqui é de 3, ó, veio diminuindo, beleza? Então tá aí, nos acompanha aí no vídeo, jogamos a nata no fundo aí, colocamos a placa por cima E agora vamos jogar a massa aí no traço 4x1, beleza? Então tá aí, nos acompanha Bom galera, tá aí ó No final aqui, vamos virar aqui É, já misturamos, agora só tá tombando essa massa aqui Aqui nós estamos, já fizemos aquela parte lá, como vocês podem ver Ali a última placa de EPS Aqui a gente vai sair pra lá, ó, tá vendo? Não tem mais saída, tem que finalizar, não tem lugar pra mexer mais Então tem que finalizar aqui, por cima, fazer ela bem certinha Já colocamos nata naquele canto, colocamos a placa O que a gente misturar aqui, que a gente colocou primeiro Vamos fazer a messa, o que a gente misturar aqui Já vai ficar certinho já, espalhado aqui, beleza? Então tá aí, a última placa tá aí, aquela parte já tá pronta Só nós misturar essa daqui E finalizar o serviço aí Já já eu mostro pra vocês, pronto aí, beleza? Bom galera, tá aí as fotos aí, ó Não deu pra mim tá filmando, acabei esquecendo Achei pro final pra filmar, acabei não lembrando de filmar Mas tá aí como ficou, beleza? Se você gostou, dá seu like Se inscreva no nosso canal Compartilhe os nossos vídeos pra tá ajudando o canal E desde já, muito obrigado e até os próximos vídeos Valeu, aquele forte abraço Fiquem todos com Deus